você viu? vamos puxar aqui um pouquinho deixa eu desenhar o mesmo triângulo que eu fiz no Profit aqui embaixo esse triângulo vale literalmente um milhão de dólares um bilhão, se for para os soros é um bilhão por quê? porque esse triângulo aqui nos 60 minutos pode ser o último movimento antes de confirmarmos um bear market mais pesado sempre que eu aperto o D aqui sempre me confundo com o Profit vamos lá, de novo SP500 vamos lá, um D aí sim esse triângulo aqui que eu desenhei estamos perdendo a média de 200 o triângulo que eu desenhei pode ser agora a confirmação do bear market do mercado ou seja, por que é tão importante a gente perdeu essa bandeira de baixa triangulamos aqui fizemos aquele movimento que eu mencionei no morning call que muita gente viu como compra, etc foi bom, porque eu falei galera, isso aí é maquiagem de final de trimestre e hoje perdendo esse triângulo perdendo a média de 200 pronto padrão de continuação esse triângulo simétrico podemos pegar esse movimento e projetar para baixo tá alvo lá na casa do cacete tá na pior das hipóteses na melhor das hipóteses se perder com a perda desse triângulo hoje aqui deixa eu voltar aqui no 60 para enxergar melhor o tamanho desse triângulo nossa, distorceu todo o triângulo aqui peraí na pior das hipóteses temos isso aqui a melhor das hipóteses, não na pior alvo aqui na região dos 2,500 2,509 2,500 é o alvo desse triângulo tá agora a gente pode ter nas próximas horas talvez um pullback no triângulo é bem provável mais provável do que ele continuar caindo linha reta ele vem fazer pullback aqui bater aqui sentir a pressão e cair de novo tá e com isso a gente fecha a tampa do caixão do touro na minha opinião e entramos aí hoje início de abril quem sabe em bear market para valer com a perda da média de 200 é a última coisa que falta ser perdida aqui no SP500 aqui no SP500 vamos ver a vista está aqui eu sabia que eu tinha desenhado esse triângulo no trade in view também está aqui vamos lá uma hora então está aqui perdendo este fundo aqui a coisa fica bem feia para o mercado à vista bem feia somente se fechar nas mínimas embaixo da média de 200 a média de 200 já já vem perdendo a força daqui a pouco ela fica flat e ela inflexiona para baixo e seguimos vendidaços aí no gráfico de 20 no gráfico diário média de média virada para baixo média de 20 virada para baixo que é a média de curto prazo tá a média de 200 é a média de longo prazo da LTA tá só que a LTA já foi perdida essa LTA começou em 2016 e aí estamos no curto prazo período de 20 dias que é isso que a média faz galera marcando no curto prazo curto prazo é venda não tinha nada de compra aqui na quinta-feira só viagem na maionese não sei onde onde eles viram compra na quinta-feira esquecem matemática básica a média apontando para baixo é venda ah, mas era um sinal um lugar de contexto interessante para a compra era, mas está apostando em fundo isso é aposta comprar aqui é apostar fundo tá comprar aqui era apostar fundo o dia de feita aposta deu errado pelo menos está dando errado nesse momento ao meio-dia e vinte tá ainda temos aí mais algumas horas pela frente mas eu acho que eu acho que isso aqui não vira hoje não tá pra cima a menos que o SP500 venha tentar mais um teste de LTA de LTA não de LTB aqui nos 60 minutos ao invés de fazer só pullback que ele vem aqui ó até sexto deixar o martelo aqui ele voltar pra dentro do triângulo pode vir aqui ou por exemplo vir fazer um pullback no retângulo que a gente estava acompanhando agora na abertura que ele não fez passou reto né quem sabe vem até aqui pra depois voltar a cair enfim o mercado o mercado é soberano ele vai fazer o que ele quiser agora eu desde o início desde quinta-feira quando eu vi o fechamento desde hoje de manhã cedo comentei com vocês cara é conforme o tempo vai passando você vai ficando mais frio com relação a análise dos gráficos né tempo de tela ajuda né você olha um gráfico desse não é porque subiu 2% você vai falar o mercado virou não tendência pra mim era de baixa não a média de 20 aqui cabajara aqui ó tendência é de baixa não mudou nada quinta-feira a coisa que era um dia propício pra pra puxarem né fechamento de mês fechamento de trimestre tá a gente perdeu o fundo aqui armou o pivô de baixo excitou pro duplo aqui com a perda do fundo e pivô de baixo né na sexta-feira ele fez um pullbackzinho no pivô na cabeça do pivô então é tão claro isso olhando olhando o gráfico na quinta venda mercado vendidaço continua vendidaço tá e bov idem e bov nem tanto mas pela correlação com SP500 pra mim eu não acho que a gente vai ó pelo bov também né gráfico diário médio virado pra baixo vermelho aqui não tá numa inclinação tão forte quanto o SP mas pra mim tá no canalzinho de baixo canalzinho ó e hoje a gente fez o pullback ó olha que bacana hoje a gente tem o pullback completado desse canalzinho de baixo pra de repente voltar a cair tá pullback aqui canalzinho de canalzinho de alta foi rompido dentro do canal maior que é aquele que vem lá de 2016 igual a SP500 tá e a gente fez o pullback nele e agora testamos LTB e passamos a cair vamos ver pode virar ainda isso aqui pra compra hoje pode o mercado faz o que ele quiser porém porém eu olho esse SP500 e falo não acho que não vira não acho que não vai virar não SP500 deve arrastar a gente pro lodo junto tá e aí com isso a vaca dos comprados vai pro brejo e o caixão do touro é lacrado se perder essa média de 200 hoje hoje amanhã tá nossa quanta sombrinha aqui quanta paleta mexicana aqui agora galera se vocês pegaram aquelas duas vendas conseguiram aí uns 500 600 pontos hoje melhor coisa é tirar o resto do dia de folga esperar o mercado decide pra que lado vai tá eu já já vou almoçar aqui dentro nada a se fazer quem sabe a gente ainda tem mais uma venda se vier aqui a média tá agora se perder se perder o fundo pra mim não é venda não porque temos a média de 20 aqui 12 60 minutos que é só 200 aqui melhor coisa é ficar quietinho agora saboreando aí os 400 500 600 pontos aí o arébido que vocês conseguiram pegar já hoje é claro que eu vou passar o dia com vocês hoje amanhã depois de amanhã todos os dias por que eu não passaria por que eu não passaria tô aqui vida de volta normal depois de 4 dias de descanso e 3 dias aí com alergia que vai doer e não passou né eu tenho que procurar um um dermato urgente porque eu não sei que porra de alergia foi essa não vou voltar pra grande a sua noite eu quero ver ainda mais duas casas mais tarde eu preciso deixar e aí Vamos lá.